Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz nenhuma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos Ao andar no mar Do que os peixinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhão De abraços Aperta-la-se Colada-se Aplada-se Abraços e beijinhos De carinho Sem ter fim Quero acabar Desse negócio De você Longe de mim Não quero mais Desse negócio De você Longe de mim Quero acabar Desse negócio De você Longe de mim Longe de mim De você De você Longe de mim Longe de mim Tchau, tchau. Mãe, salada, 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 que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos anda no mar do que os peixinhos que aparelham na sua boca. Mãe, salada, 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 De você longe de mim Quero acabar desse negócio De você longe de mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim De mim Obrigado